Eu compus esta canção Pra falar do meu defeito Já tentei me corrigir E descobri que não tem jeito Todos têm este defeito Não vai me dizer que não é O meu defeito é ser maluco Muito louco por mulher Eu sou maluco Ninguém não é Sou muito louco Sou maluco por mulher Eu sou maluco Ninguém não é Sou muito louco Sou maluco por mulher Este é o meu defeito Vocês têm que compreender Por mulher dou minha vida E sou capaz de morrer Gosto muito de mulheres Que vivo morrendo aos poucos E se uma delas Me dá bola Eu logo fico muito louco Eu sou maluco Ninguém não é Sou muito louco Sou maluco por mulher Sou muito louco Sou maluco por mulher Sou muito louco Sou maluco por mulher 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 Sou maluco por mulher